Cartão Black. Deveria ser aprovado para todo mundo? Não. Banalizou, vocês sabem disso. Black, enfim, foi banalizado. Hoje, cliente com nome sujo, com R$100,00, pega um Black. Poderia? Não. Ah, mas não é injusto? Não, não é injusto. Porque o cartão Black é igual a salavip. O nome chama VIP. Você não é VIP. Para chegar no VIP, tem degraus. Então, nós temos que chegar nesses degraus para chegar no VIP. Então, o Black, da forma que fizeram aí os bancos, banalizou. Hoje, qualquer um pode ter o Black, só que nem todo mundo tem o conceito do Black. Às vezes, por exemplo, você tem um Black do Inter com débito, virou para o cartão, tem lá R$500,00 de limite. Tudo bem que ninguém sabe disso, mas você sabe. Você sabe que esse cartão não te pertence. Mas, estrategicamente, você pediu esse cartão para pontuar mais, já que vai gastar, pontua mais e ganha. Já que você não paga nada, show. Estratégia perfeita. Mas, ele é um cartão bom, Black, para começar? Para o começo, para quem está com problemas e está buscando, eu não vejo nenhum problema. Mas, manter ele como um bom cartão? De jeito algum. Exatamente como temos os outros cartões ruins, existem cartões ruins Black. O Decoval é um cartão péssimo. O Safra Black é uma porcaria. Aquele Bampará Black, né? Aquele Sofisa Direto Black, Nubank Black, Bradesco Black, Uniclase Black, Uniclase Black, Uniclase Infinity. São tudo cartões medianos da versão Black Infinity. Tem coisa muito melhor. Agora, não tem nenhum problema para você começar com o Banco Inter Black. Depois, você vai entendendo, você vai trabalhando esse cartão, você vai e pega um Sicred Black. Você vem e pega um cartão do Cressol Black. Você vem e pega um Cressol Black. 2.2, spread zero, dólar comercial, 4 acessos ao Lounge Key. Todos os benefícios do Bandeira Mastercard Black. Isenção por gastos, né? Então, nós temos hoje conceitos de cartões Infinity Black para todos os perfis de pessoas. Nós temos Black que pontua, que ele deixa você ter a partir do, como eu falei, R$100,00 de limite investido, que é o Inter, e pega um Black. R$1.000,00 na Rico, o Visa Infinity. R$5.000,00 XP, o Visa Infinity. R$10.000,00, C6 Bank Black. Itaú, você vai no site, pede, aprova o cartão Black Infinity. Bradesco, a mesma coisa. E aí, você vai trabalhando ele, entendendo qual é o cartão que combina mais com você. E qual é o que combina mais comigo? Aquele que você enxerga a vantagem. Olha, eu, Leandro, eu queria um cartão que me desse 2,2 pontos. Está ótimo. Custo-benefício bom. Se você não liga, se você não liga para o banco, você não, esquece o banco. Pensa no cartão. Você tem o cartão do Flamengo, que é bom o cartão. É um Black, sem anuidade, 2 pontos por dólar, 3 acessos ao lounge aqui, ilimitado no Mastercard Black. Estacionamento, se você mora em Brasília, coberto. Você tem acesso a salas VIPs, co-work. É um bom cartão. Bradesco Visa Infinity. Bradesco Visa Infinity, pontua 2 pontos. Não tem anuidade, para sempre. Promoção do Bradesco. Anuidade 0 para sempre. 2 pontos por dólar gasto, 4 acessos ao Dragon Pass. Cinema 50%, teatro. 2 pontos e Livelo. Livelo você manda para onde você quiser ou troca na Livelo mesmo. Então, olha que cartão fantástico. Olha que cartão fantástico. Para começar, é um ótimo cartão. Agora Visa Infinity, sem anuidade, 1% de cashback, 4 acessos ao Dragon Pass. Caixa Econômica, Visa Infinity, 2.3, 3,3, isenta por cashback. Diners da Caixa, 3,3, 3,5. Isenta por cashback. Santander e Unique Black Infinity, isenta por gastos. Se você é cliente, 50% de esconda na anuidade. Você tem ainda isenção se você gastar 7 mil ou 50%. Ou 30 mil de investimento isenta na anuidade. Black Infinity, 2 pontos por dólar, lounge key, Dragon Pass. Você vem para o Itaú, Black Infinity, sem anuidade. Nível 2, 3, 4, 5. Isenta por gastos e investimentos. Ou pelos níveis das vantagens. Unique Black é a mesma coisa. Então, hoje nós temos praticamente todos os bancos. Se você pegar o Banrisul, o Banrisul, 1 ano de isenção na anuidade no Black e no Infinity. O Banrisul, 3 adicionais grátis. Cada um agora com 4 acessos ao lounge key no Master. E 4 acessos do Dragon Pass. Para todos os clientes do Black e Infinity. Incluindo os adicionais 3 de graça. Então, que cartão que eu peço para mim? Olha, se você quer um cartão do Banrisul, por exemplo. Vamos pegar aqui o Banrisul. Esse Banrisul agora, ele não é mais um mau cartão. Igual eu falava que era uma tranqueira. Esse cartão do Banrisul passa a ser um ótimo cartão. Olha bem. Olha para que você... Entenda bem. Esse cartão do Banrisul... Olha bem. Esse cartão do Banrisul, os gastos internacionais podem te dar 5 pontos por dólar gasto. Nacional, 2,2 por dólar gasto. Eu faço 4 viagens por ano. Leandro, 4. Titular, titular, 3 adicionais grátis. Cada cartão tem 4 acessos. Então, o Black 4, 4, 4, 4, 4. Então, titular, opa, titular e adicionais. 16. O Visa, a mesma coisa. 16 vezes 2, 32 acessos de graça. Em Salas Vips. 16, Dragon Pass. 16, Launch Key. É quase que ilimitado. Para quem vai viajar 4 vezes. Ele pega e dá um cartão para a esposa. 4. Olha bem. Eu tenho 2 cartões. Aqui eu tenho 8 acessos no Dragon Pass. Cada passagem eu vou 1 e de volta. Então, 1 e de volta 2. 1 e de volta 2. Usei 4. Sobrou 4. Vou e volta 2. Vou e volta 2. 8. O Banrisul, para esse perfil de cliente, é ótimo. Ainda a esposa tem mais 4. Mais 4 são 8. O outro filho tem 4. Mais 4 são 8. Ilimitado o cartão. Então, 1 ano de isenção. Isenta por gastos. Isenta por investimentos. O Banrisul, ele entra no páreo de ser um ótimo cartão. Então, eu falava que era uma tranqueira. Lembra? Um acesso. Hoje não. Hoje é 4, 4, 4, 4. Veio com tudo. Melhor que o C6 Bank. Então, estrategicamente, você tem hoje opções no mercado que te dão acessos e benefícios. Sala VIP, pontuação boa, isenção de anuidade, gastos, cinema, teatros, desconto em produtos, shopping de preço, marketplace. Todos os cartões Black e Infinity hoje te proporcionam alguma coisa. E aí você vai dando degrau por degrau, subindo, subindo até você buscar aquilo que você acha que é interessante para você. E aí 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 Obrigado.